Oi gente, boa tarde, tudo bem com você? Espero que sim, eu tô aqui ainda ajeitando, porque toda vez quando eu ligo, ainda fica estranho ainda. Pois então, hoje como toda semana, né, três vezes por semana, agora eu prometi postar três vezes na semana, tá postando aqui a misturinha, o esfoliante, o vídeo, né, assim, tenho que... Tô tentando cumprir aqui o que eu falei, né, hoje sendo quarta-feira, dia 18 de dezembro, vou estar postando hoje um esfoliante, bem facinho, coisinhas que você tem em casa, vou usar o limão, o sal, outro dia até mostrei o sal marinho, que eu comprei em casa de produtos naturais, é bem baratinho, o sal marinho, ele é bem puro mesmo, sem mistura, sem produtos químicos, sem nada, aquela coisa lá que faz, né, pra tá refinando. Ele é um sal marinho assim, bem diferente, ó, bem clarinho, e ele não é tão fininho, ele é assim meio grossinho, e foi bem baratinho, 100 gramas foi um real, e olha a quantidade, 100 gramas aqui, ó. É, o sal, o óleo vegetal, o óleo de coco, o extra virgem, vamos usar, e vamos usar também um pouco de gengibre, pra tá fazendo o esfoliante. Então, é isso aí, gente, meu nome é Rosanira, Rosanira Leite é o nome do meu canal, se você não é inscrito, se você gosta desse tipo de receitinha, de misturinha, você se inscreve, ó, bem aqui embaixo, tem o nome em vermelho, tem o nome inscrever-se, aí você clica nesse nomezinho aí, se inscreve, deixa o joinha, e ativa o sininho das notificações. Pra toda vez que eu tá postando um vídeo, o YouTube lhe avisa, lhe manda notificação que tem vídeo novo do canal. Gente, eu tô olhando pra ali, é porque os passarinhos estão tudo ali, e eu tô de frente assim pra porta, aí eu fico vendo ele lá. Mas, enfim, continuar aqui, deixa eu explicar, né? Se você gosta, você se inscreve e me acompanha aí. Aí, se você quer conhecer mais, tá chegando agora, tem uma playlist que tem várias receitinhas, várias misturinhas, tem várias playlists, tem playlist de músicas, que tem a playlist de músicas internacionais, tem uma de músicas nacionais, tem uma playlist de rock, tem uma playlist de música gospel, e tem umas aleatórias. Também tem a playlist dos esfoliantes, que tem vários esfoliantes, muito bom pra você usar, assim, duas, três vezes na semana. E tem a playlist das misturinhas, que são as máscaras, antirruga, melasma, flacidez, manchinhas de sol, marcas de expressão. Então, é muito boa. Já tem vários vídeos, se você quiser conhecer mais, é só ir lá na playlist e assistir, e deixar o seu like, né? Então, sem mais delongas, vamos à nossa receitinha de hoje. Hoje, nós vamos usar, como eu já falei, nós vamos usar o limão, o óleo de coco, que é pra dar uma hidratada, pra não estar ressecando a nossa pele. Vamos usar o sal, o sal e o gengibre. Que o gengibre, deixa eu falar um pouco a respeito do gengibre, porque é a primeira vez que eu tô usando ele aqui no esfoliante, já usei ele na máscara. Mas faz dias, deixa eu estar dando uma lembrada aqui, ler aqui no caderninho de receitas, né? Que eu anoto tudo, as propriedades, as composições dos meus produtos. Então, o gengibre, ele contém cerca de mais de 40 compostos. Então, não vou estar lendo todos aqui. Vamos ao principal que é o interesse pra nossa pele, né? Então, é o seguinte, ajuda a melhorar a aparência da pele, ao remover toxinas e estimular a circulação sanguínea. Também melhora a elasticidade da pele, tornando-a mais firme e jovem. Então, é essa que nós vamos usar, né? Que nós queremos uma pele firme, hidratada, né? E com a aparência, assim, de mais jovem. Quem é que não quer, né? Porque uma pele mais jovem, ela tá sempre mais firme. Então, o gengibre vai estar auxiliando a isso. Que estimula a renovação das células, né? E, consequentemente, vai estimular o sanguíneo, né? A circulação sanguínea vai estar ajudando na renovação celular e o colágeno. Claro, né? Que o colágeno é um bem danado pra nossa pele. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso passo a passo, né? Vou estar fazendo aqui pra você estar vendo aqui como é que faz a misturinha. Só afastando um pouquinho, que é pra você estar vendo aqui o passo a passo. Vou baixar um pouco também, pra você ver aqui. Você espreme, ó, é a banda de um limão, a metade de um limão. Você espreme o limão. Acho que tá dando pra todo mundo ver, né? Aqui é a banda do limão. Aqui também é só para o rosto, nós vamos usar aqui. Aqui é só um pouquinho, não vou espremer todo, porque é só para o rosto que eu vou usar. Deixar aqui. Aí eu vou pegar aqui uma colher de sal. Vou pegar aqui uma colher de sal. Ui! Vou estar colocando aqui também. Vou pegar só uma pontinha do gengibre, ó. Não é uma colher, é só a ponta da colher, tá vendo? A pontinha. A minha colher também não é grande. Tá colocando aqui. Aí eu venho aqui com uma colher de óleo. Uma colher, viu? Agora isso aqui é uma colher pra estar hidratando a nossa pele. Pra não ressecar. Devido ao sal e a... E o limão. Aí você mistura. Este esfoliante é só para o rosto, essa quantidade. Mas ainda vai sobrar. Aqui eu vou fazer a demonstração só no rosto, gente. Aí você mistura. E passa no rosto. Esfoliando devagarinho. Vou tirar meu caderno de recebo daqui, porque eu não quero que aconteça alguma coisa com ele. Deixar pra cá. Aí deixa eu afastar vocês pra cá, pra você estar acompanhando mais de perto. Vou fazer só uma demonstração só de um lado do rosto. Só um pouquinho mesmo, só pra você estar acompanhando. Como é que tá? Vou fazer só de um lado. Pra você estar, você tirou óculos. Aí aqui eu não vou dizer que você tem que estar com o aparelho limpo, que a limpeza nós vamos fazer agora, né? Então a gente começa a estar, ó. Esfoliando. Vai fazendo assim, ó. Em movimentos circulares. Vai fazendo. Pode esfoliar, tipo, fazer logo do outro lado. Senão vai ficar torto, né, gente? Fazer de um lado depois do outro. Nunca vou saber o tanto. Aí você pode até saber, mas... Fazer logo do outro lado. Aí você esfolia. Fica assim dois ou três minutos esfoliando o seu rosto. Aí depois você espera cinco minutos. Então isso dá um total de oito minutos. E você vai deixar essa misturinha na pele. Não mais que isso. Dois ou três minutos aqui esfoliando. Esse é o tempo que eu tô fazendo aqui. Cuidado com os olhos. O teste alérgico. Eu esqueci de falar antes, mas eu acredito que... Que todos sabem. Vocês têm que fazer. Vocês não vão fazer agora. Você tá me assistindo. Quando você for fazer... Quando você for fazer... Antes faça um teste alérgico, gente. Ó. Você pode tá fazendo... No rosto, pescoço, colo. Pode fazer até nas mãos, nos braços. Onde você quiser esfoliar. Pode fazer no corpo todo. É muito bom. Ó. Eu tô fazendo é no rosto todo. É ótimo. Eu vou deixar o rosto aqui. Eu vou fazer na minha mão. Então, é isso aí, gente. Aí, você espera só cinco minutos. Que ao todo, dá um total de sete ou oito minutos. E você retira. Você passa um pouco de sabonete líquido. Pra somente retirar o excesso. Só um pouquinho mesmo. Porque é muito óleo. Vocês perceberam que eu coloquei uma colher de óleo. Tá bom? Então, a gente volta já. Só um instante. Aí, você deixa o like. E se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo. A gente volta já. Só um instante. Pra finalizar aqui o vídeo. Pois é, gente. Estou de volta. Não é? Olha. Você vê. Façam essa receitinha. Esta misturinha. Que vocês não vão se arrepender. Fica um excelente esfoliante. Eu só dou dica boa, viu? Este aqui é bom. Todos são ótimos. Cada um é melhor do que o outro. Então, eu só dou dica boa, gente. Por favor. E esse esfoliante aqui é maravilhoso. Não sei se dá pra vocês perceberem. Não sei se dá pra vocês perceberem. Mas a pele, gente. Muito macia. Não tem um dó nem piedade do óleo de coco. Se vocês quiserem, ó. O gengibre, nessas casas onde tem essas especiarias, esse tempero, essas coisas. É lá onde a gente encontra. Tanto o gengibre como o açafrão. Onde você encontrar o açafrão, com certeza você vai encontrar o gengibre. E o sal. Você encontra em casa de produtos naturais, em supermercados. Outro dia eu vi até o sal rosa. Que o sal rosa é uma maravilha também. Pra você estar usando como esfoliante na sua pele. É muito bom. Ainda não comprei o sal rosa. Eu comprei primeiro este, que é o sal marinho. Mas eu dei que eu tava procurando ele. Porque eu vi uma receita, o sal marinho. Eu tenho outra receita com o sal rosa. Mas eu preferi usar esse primeiro. Então, gente. Se você tiver gostado, eu espero que tenham gostado. Porque é uma excelente misturinha. Excelente esfoliante. Você deixa o like. E se não é inscrito, você se inscreve. Tem um nome assim embaixo. Inscrever-se. Aí você se inscreve. Deixa o like. E ativa o sininho das notificações. Pra você não perder nenhum vídeo do canal. Aí como eu já falei, tem a playlist, né? Se você quiser ver outros esfoliantes, tem outros também. Tem vários esfoliantes. Aí você vai lá. Assiste. Deixa o like. E dá aquele comentário. Gente, deixa o comentário. Eu tô respondendo a todos. Que dá certo pra me responder, né, gente? Então, tchau. Tenham todos uma boa noite. Um bom dia. Uma boa tarde. Que você tenha uma excelente noite, dia ou tarde. Até lá. Até a próxima. Tchau. Até sexta, né? Sexta-feira hoje são... É. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.